Infelizmente o ser humano só valoriza quando perde Adoro-te por dia, agora penso se eu soubesse Não te trataria mal, não seria um animal Enquanto eu dava dor, tu davas amor incondicional Roubei-te praticamente uma vida Com falsas promessas e mentiras Arranquei-te o sorriso, dei-te sofrimento e o amor sinistro Mas agora estou aqui diante a tua porta Com as malas na mão quero de volta A minha bebê, a minha mulher E eu sei que ainda, ainda sou o homem quem tu amas Não sai daqui a bem e nem a força Enquanto tu não disses que eu posso voltar Então baby chega, dessa distância Eu sei que tu também sentes a minha falta Então diz-me a volta pra casa Então diz-me a volta pra casa Baby chega, tem tanto drama Sei que ainda está vazio o meu lugar na tua cama Então diz-me a volta pra casa Então diz-me a volta pra casa Já sabe dizer que tens um novo amigo que quer ir mais além Sei que já não tem nada a ver Mas olha, pensa bem Pra que é que vais te entregar a mim? Não podes enganar Pois tu não amas Prometo que eu vou compensar por toda esta dor Não sou perfeito, mas por ti chegarei perto Tenho fé que eu não sou um caso perdido Eu fui tonto, mas ganhei juízo Eu ganhei juízo Eu ganhei Então baby chega, dessa distância Eu sei que tu também sentes a minha falta Então diz-me a volta pra casa Então diz-me a volta pra casa Baby chega, tem tanto drama Sei que ainda está vazio o meu lugar na tua cama Então diz-me a volta pra casa Então diz-me a volta pra casa Errar é humano Então diz-me a volta pra casa